Oi gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguem esse canal no vídeo de hoje, vocês pediram, então estamos aqui de volta com o Skibity Wars! Essa série que é focada aparentemente em titãs e coisas incríveis que misturam círculos de fogo e um monte de filmes aí. É cheio de referências e tá muito legal. Caso você não tenha visto os episódios anteriores, clica no cardzinho que vai aparecer aqui e aí você assiste primeiro e volta aqui pra continuar assistindo depois. E então bora pra Skibity Wars do canal Virlens! Bora! Ó o titãzão, eu quase não lembro muito bem o que aconteceu no episódio passado, só tem pica, eu não gravo essa série. Ah, na verdade eu lembro, eu lembro, lembro. Eles enfrentaram o titãzão, quase perderam, ficaram todos machucados e agora estão nessa aí, eu acho que estão se recuperando. Olha só. Eita, mas que é isso? Já que começa tacando! Calma, calma, se você acalme. Opa. O que é isso? Um mini titãzinho? Ele é pequeno ou é grande? Eu não entendi. Tá bom, eu acho que ele é meio grandinho, né? Ele é meio termo, assim, ele é um pouquinho maior, mas não tão grande. Uou! Caraca, já tá tudo destrutivo. Nossa senhora, que incrível. O que é isso? Ai, meu Deus, não tô no topos. Caraca, é realmente um bagulho... Que caveirinha? Olha o mano aí, aí você me... Meu Deus, esqueletinhos! Ah, mano, é muito esqueletinhos. Olha o menino aí. Ah, ele não era grande no final. Ele tem emojis na cara. Au. Ah, então é o novo bravo da história. Então, ah. Quero ver ele enfrentar o bracinho da justiça. Oxe, mano, o que é isso, cara? Ó, louco, ele é muito ligeirinho. O que é isso? Pera, ele possui um... Ele possui os outros também. Mas que mania, viu? Toda série tem que ter alguma coisa que deixa os outros possuídos. Eu não aguento mais, porque todo mundo é pego, assim. Meio que tá virando clichê esse negócio. Não gostei. Tomara que acabe logo também. Oxe, o que é isso? Parece um joguinho de terror, Silent Hill. Tamo chegando em Silent Hill, ah. Ih. Ih, eu não tô gostando desse aí. Tá meio medonho esse negócio aí. Tá um pouquinho medoninho. Oh, tá muito... Oh, meu Deus, tá muito medonho mesmo. Ah, não. Tá todo mundo possuído pela caveirinha, mano. Que isso, cara. Oh. Nossa, pera. Uma titã... Mulher... Uma... Tita woman, tita woman. Yes. Eu comecei a hypar do nada, desculpa. É que eu acho que é a primeira vez que a gente tá vendo uma titã woman. Então, eu não gostei, cara. Isso aí eu gostei. Me pegou de surpresa. Falei que tava ruim. Agora eu gostei de novo. É assim que funciona. Olha lá. Ela dá uns tirinhos. Mais que rumões, brothers. Olha o mane... Caraca, como é que eu não... Ih. Caraca, tem uma tampa de vaso... Oh. Oh, não. Tadinho, cara. Ué, por que quando você caiu? Por que quando você caiu ele tava uma longe? Ah, mas tá bom. Ele morreu, foi muito triste. F nos comentários. Olha isso. Olha aí, o caveirinha tá vigilando. Caveirinha tá vigilante aí. Eita, mundo. Que que é isso? Que coisa feia? Eita. Ô, mano. Poxa, mas o que tá acontecendo? Tá girando tudo. Não entendi mais nada. Ué. Ah. Ih. Oxa. Haha, música. É o tema deles, né? Caraca, é. Haha, o que tá acontecendo? Tá ligado? Nossa, nem afeta ele. O bichinho até olhou. O que você tá fazendo aí, cara? Ô, caveirinha. Olha, o caveirinha tá com medo. O caveirinha tá com medo. Os irmãos são brabo. Nossa senhora. Mas eu acho que não vai durar muito esse vilão aí não, porque... Enfim, não precisou de nenhum titã pra acabar com ele, eu acho. Não, os pequenininhos tá ali. Os pequenininhos fortes, né? No caso. Nossa senhora. Ô! Ah, ok. Foi só falar. Mas o cara amassou o amigo dele. Pera, mano. Na verdade, ele tá possuído. Mas ele não podia ser salvo. Ele só tava possuído. Matou o amigo dele assim? É fácil pra você? É fácil pra ti matar seus amigos? Nossa, mano. Esses titã aí, às vezes... Às vezes tiram do sério, gente. E é o tri-titan, não? É esse barulho aí. Pera, não é? Ué? Simples assim? Oxi! Só levou um coisinha no pé, mano. Que isso, maluco? Você tava forte até agora. Ah, na moral. Que isso? Cabecinha que voa. Ai, que horrível. Pera. Ai, meu Deus. Eu... Eu retiro o que eu disse. Eu falei, vai acabar ligeiro. Não vai. Ele gosta de me contrariar. Eu não vou falar mais nada. Não vou falar mais nada também. Não quer mais saber. Trinta dias... Trinta dias depois, eu acho. Ah, que legal. Ele ainda é... Trinta dias e não conseguiram acabar com o bichão. Meu Deus. Ele tem braço de tentáculo. Ele tem tudo. Ele é muito caveirinhas gigantes. Ai, que horror. Ai, meu Deus. Eu não gostei disso aí, não. É o QG dos... Pera. Aqui no microfone blue yeti que os youtubers... Eu não usava em 2013, mano. Eu não acredito, velho. Não, tá. Ok. O microfone é uma coisa que eu não tinha visto. Ah. Nossa, ele tem os microfones dos youtubers 2013, mano. E uma câmera. Nossa senhora, que tia tão incrível esse aí, hein? Oh, eu gostei desse aí, mano. Olha como ele tá feliz. Caraca, é o microfone esmãs, mano. Isso aí, realmente, eu nunca tinha visto. Eu quero o ventilador esmã, hein, mano. Tá com calor e é bom. Ah. Nossa senhora, que isso? Que isso? Que isso? Não abre a boquinha, não. Oh. Oh. Pode crer, mano. Ah, ele tá com radarzinho. Tá decretando sons. É. Nossa senhora. Que medo. Rapaz, ele é muito bravo mesmo. Rapaz, meu Deus. Ah, então vai acabar com a caveira rápido. Né? Nossa senhora. Ah. Caraca, ele é do menos. Câmera de fótons. Entendeu? Porque é uma câmera. E fotos. Ai, como eu sou funny. Nossa. Eu não adianto nada. Tadinho, mano. F nos comentários e por eles também, mano. Eita. Rapaz, é que a música é engraçada, mano. Eles aparecem. Ah, mano. Eu vou começar a achar graça isso toda vez. Ih, avisou, chefia. Sem tistinha. Olha o botão roxo. Deve ser o Trititan, não é? Ou o Trititan da... Ah. Ah. Opa. Ah, tá. Isso, o Trititan. Isso, isso. Agora entendi qual é. Pera, mas já não tinha o Titã na cidade? Por que que mandou outro? Caraca. Meu Deus, vamos dizer mal, cara. Pera, isso não é o Trititan. Isso é outra coisa. Mano, eu tô ficando confuso. Tem o melhor de Titã nessa série. Eu não sei o nome de ninguém. Ninguém fala. Eu tenho que descobrir por causa dos comentários. Eu também... Ah, meu Deus do céu. Eu tô ficando confuso. Aí, ó. Esse aí eu já não sei o nome. Micro câmera de Dan, sei lá. Oxe, o quê? Isso, você fica me provocando. Eu vou dar... Chata a bomba. Ele sempre acaba muito rápido com os negócios, né? Incrível. Ó, ficou de queixo caído. Isso, cara. Ele tá brabo, ele... Mano, calma. Meu Deus. Dá um tapinha. Dá um tapinha. Só um tapinha. Ah, tá. Ele tá de queixo caindo mesmo. Aí, arrumou. Agora sim. Oh. Oh, oh, o quê que... Mais um Titã, véi? Ô, mano. Ah, tá. É um Skibri. Eu cheguei no Titã, mas é um Skibri. Que isso? O Cientista 2? Pô, que legal. Aham, mini, mini Skibirinho. Skibirinho Fiction. Mas o bicho verde já não encontrou as pessoas. Por que mandou os bichinhos verminho? Não faz sentido. Ah, tá bom. Nossa, vai deixar ele surdo. Me... Oh, aí, aí complica mesmo. Pegou o Pausão. Oh, rapaz. Caraca, mano. O bicho parece um animatrônico. Parece um Foxy, sei lá. Esperna fininha. Eita, levou uma porradinha e foi embora. O que é, mano? Oi, todo mundo que tá. Qual foi? Ah, meu Deus do céu. Qual foi? Nem doeu nada. As coisas já aguentaram o dor pior da outra vez. Ah, o que é isso? Tá tudo machucadinho já. Nem, nem... Ah, o que? Tá bom. Oh, boa. Esperando o próximo comando. Entendo, entendo. Desbloquear o potencial máximo. Ih. Nossa, ele vai destruir tudo, então. Ixi. Nossa, a senhora desbloqueou o Super Saiyajin. Eita. Oh, agora sim, mano. Agora, fui. Ninguém tem chance mais. Nossa, agora eu quero ver. 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 Ó, olha. Ele vai chegar. Nossa, mano. Nossa, o maluco tá energioso demais. Ó, joinha. Caraca, os maluco nem enfrentam ele, tá ligado? Pau. Eu achei que ele ia acabar com ele num golpe. Agora ele tá com medo. Agora sim. Ó. Nossa, o maluco é poderoso demais. Cara, que medo. Que medo. Ah. Trono do imperador ou queijão dos stories? Ah, esse é o bicho que tava atacando lá por primeiro ou não? Não, não. Isso é outra coisa. Eu não sei, pra ser sincero. Eles deram upgrades e a razão foi por causa das falhas deles. E não teve muito que eles pudessem fazer. Eles falharam com o império dos Toilet. Ah, mas tem um jeito de recuperar a falha dos amigos. E faz um bom tempo que o G-Man foi derrotado. E daí ele vai ter que trazer de volta o G-Man. Ah. E ele quer que ele se enfilte na base porque aparentemente o G-Man tá... Tá na base dos câmera. Ou coisa assim. E se falhar com ele, vai ter ele até na agonia. Oh, louco. Ele é um chefe muito poderoso. Mas eu quero ver ele lutar também, né? Quando o chefe é poderoso assim, é legal ver a batalha. Ah, eu quero ver. Eu quero ver a batalha dele. Eu quero ver se ele é poderosão mesmo. Eu quero ver se ele vai conseguir acabar com todos os titãs. E 300 titãs que os câmera e os... Que pique a mente aí? Aí, eu quero ver. Mas beleza, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. A gente reagiu mais um pouco... Minha orelha tá torto. A gente reagiu mais um pouquinho de Skibble Wars. Muitos titãs. É muita informação. Muitos nomes pra gente ter que decorar. Eu, sinceramente, não vou conseguir decorar o nome de todo mundo. Mas tamo aí, né? Se você assistiu até aqui, deixa o seu like se inscreve no canal pra poder me ajudar. E considera também vir a melhor pra você poder me ajudar ainda mais. E bora pra mais aventuras. Clica no vídeozinho que vai aparecer aqui ou aqui pra gente poder conectar juntas. E clica na cabecinha que vai aparecer aqui pra você não perder nenhuma novidade. E é isso, gente. Até o próximo vídeo aqui no canal. E ó, vê os outros vídeos também. Não vê só Skibble e Tority, não. Eu faço outros vídeos também, viu? Dá uma olhada aí no canal. Tchau, gente! Tchau, gente!